A palavra pra você hoje é sorriar Lembra quanta coisa você já venceu e sorria Há tempo de chorar e tempo de sorrir O tempo de sorrir chegou pra sua vida então Sorria, sorria Tudo que não te matou só te fortaleceu A dor não foi maior que a sua fé em Deus O vento soprou forte pra te derrubar Olha você aí, você sobreviveu Se chegou até aqui eu sei que vai além Porque em todo tempo é Deus quem te sustém Traga sua memória o que te dá esperança Deus é a tua confiança então Sorria Em Deus você é forte e você vai vencer Mas é sim, então sorria E nunca se esqueça Quando a provação chega a olhar pra cima Lembre-se que Deus está cuidando de você E que Ele nunca perde o controle da sua vida Sorria Escolha uma canção pra cantar o mais alto que puder Sorria Sabendo que ninguém pode arrancar a sua fé E olhar pra cima Lembre-se que Deus está cuidando de você Então receba de Deus alegria e sorria Tudo que não te matou só te fortaleceu A dor não foi maior que a sua fé em Deus O vento soprou forte pra te derrubar Olha você aí, você sobreviveu E se chegou até aqui eu sei que vai além Porque em todo tempo é Deus quem te sustém Traga sua memória o que te dá esperança Deus é a tua confiança então Sorria Em Deus você é forte, você vai vencer Mas é sim, então sorria E nunca se esqueça Quando a provação chegar a olhar pra cima Lembre-se que Deus está cuidando de você E que Ele nunca perde o controle da sua vida Sorria 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 Escolha uma canção pra cantar o mais alto que puder Sorria Sabendo que ninguém pode arrancar a sua fé Olha pra cima Lembre-se que Deus está cuidando de você Então receba de Deus alegria e sorria E que Deus está cuidando de você 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 Obrigado.